Pelo segundo dia consecutivo, choveu aqui no Distrito Federal, só que hoje choveu com um pouco mais de volume, né? Após um período de mais de dois meses de muito calor, baixo, também teve frio, né? Mas nesses últimos dias muito calor, baixa umidade, também mais recente os brasileiros registraram mais chuva nessa sexta-feira. E hoje choveu com algum volume, tá? A chuva atingiu algumas áreas isoladas, ou pontos isolados do Distrito Federal, e até a gente viu acumular um pouquinho mais de água.